Então agora do dia 22 de abril a 9 de maio, sendo dia D, dia 26 de abril, começa então a campanha da influência, a campanha da gripe. O objetivo na realidade é reduzir a mortalidade, complicações e internações decorrentes das infecções pelos vírus da influência na população alvo da vacinação. São três cepas, contra a influência B, contra a influência A, H1N1, pandemia de 2009 e contra a influência A, H3N2. Os grupos prioritários que nós vamos vacinar vai ser crianças de 6 meses a menores de 5 anos, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Há idosos acima de 60 anos, trabalhadores da área de saúde, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto. Os doentes crônicos, desde que esteja em indicação médica, então tem que levar o atestado, o receituário que ele é doente crônico. E os carcerários, assim como os agentes penitenciários também. Pega então os grupos prioritários, onde a transmissibilidade é maior, onde a morte, a morbidade e a mortalidade são maiores. Então por isso esses grupos prioritários. Se toda a comunidade se empenhar, que esses grupos atinjam uma cobertura ideal acima de 80%, concomitantemente, eles também se beneficiarão, porque não vai ter o vírus da influência circulando entre onde tiver uma cobertura cada vez maior. Obrigado. 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 Obrigado.